Música Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentário do canal E hoje gurizada estamos aí voltando com o canal gurizada Essa semana a gente vai voltar com o canal pra você que tá por fora Eu tinha dado uma pausa aí por causa de alguns problemas Mas agora estou voltando com força total Espero que essa semana eu consiga postar bastante vídeo Dois vídeos todos os dias Então pra comemorar essa volta aí Vamos deixar o likezinho aí galera Vamos ver se a gente consegue chegar a 150 likes Então se tá assistindo deixa o like aí beleza Nossa série que nós vamos fazer hoje aqui é o Ronde to Commander do AW Vamos dar uma olhada nas nossas classes Eu tinha dado uma pausa de jogar COD também Ultimamente tenho jogado bastante FIFA Então faz um tempinho que eu não jogo Vamos ver que a gente consegue arrumar Nossas classes estão boas Tem o Supply Drop aqui eu não vou abrir agora Eu vou abrir no final Então vou procurar a partida aqui E quando começar eu volto Beleza gurizada Aguardem aí Voltamos galerinha Até que enfim eu achei uma partida Mapa solar Cara parece que não tem ninguém jogando AW Não tem sala nessa porra Tá foda E olha minha conexão aqui Delícia Tá foda de deixar sala E quando acha Acha gringo ainda Cara Eu acho que eu vou parar Essa série do Do RTC Eu me estresso jogando Essa porra dessa AW E quando E quando eu não acho A sala com BR Que bosta Vamos lá Vamos dar a volta No respawn Vamos ver se a gente pega Vagabundo nas costas Olha o lag aí Tudo travando Roubou minha kill Cara que velho Nossa que lag Que lag Não vou matar ninguém Tá muito lag Eu volto a jogar E Já acho uma sala boa Dessa Olha Eu tava lá em cima Já Opa Vem cá que eu vou te matar Meu filho É Se não fosse esse lag Do caralho Esse camper Eu tinha matado Né Os caras são muito camper Também Sorte me que ele ficou parado ali Vem cá Aqui ó Olha Olha a camperagem Olha a camperagem Eu nem tinha visto Aquele segundo lá Eu só vi uma cabecinha ali Mas eu pensei que era Da grama E era um cara Olha Nossa Como é que os caras Tão morrendo pra mim Eu tô duas barras Meu parceiro Caralho Olha o cara lá Vai mata 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 Boa Tem mais um Tem mais um Vai Mete a cara Mete a cara Mete a cara Morre Me dá assistência aí Meu parceiro Matei Olha o cara lá Velho O cara lá Matei Nossa Como é que eu peguei Os streaks Com esse lag Velho Caralho Não vou nem sair daqui Calma Calma Vamos entrar aqui Vamos na sabedoria Já que tá muito lagado A gente vai na sabedoria aqui Não vou nem rushar muito Eu acho que o respawn virou pra cá Tem um cara aqui Tem um cara por aqui Eu quero pegar Eu quero pegar meus streaks Olha o cara lá Mata 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 Tem um cara pra me dar assistência Ele tá aqui velho Olha o lag Olha o lag Meu Deus Se não fosse o lag Eu tinha matado esse cara Velho Quanto é que a gente tá? 8 barra 3 Cadê o cara velho Calma Nosso time como sempre é o pior Eu sempre caio em time ruim Olha Puta merda Cara Que lag velho Esses caras são ruins pra porra Como é que eles morreram pra mim? Peguei o hack ainda Faltou 25 pontos Pra pegar meu outro streak Se não fosse o lag Eu tinha matado aquele cara Olha Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Olha aqui Matei Boa Recarrega Tem um cara aqui Olha o cara pulando lá Meu Deus do céu Meu Deus Calma Calma Olha o camper aqui Meu Deus Recarrega rápido Tem um cara nas minhas costas Ai Tem um cara aqui Tem um cara aqui velho Calma Calma Vamos na calma Estão aqui Recarrega rapidão Vem pra cá Matou o nosso parceiro aqui em cima Olha ele lá Nossa Matei Vamos pegar mais um hack 150 pontos Ai Mete a carosca Nossa Matei Lindo Lindo Mais um aqui velho Meu Deus Matei Eu sei que eu tô dando uma leve escamperada Ai Mas não tenho o que fazer Meu parceiro Ativar essa porra Ah não Ai o cara me viu deitado Ia soltar meu streak Deixa eu ver Nossa como é que ele me viu ali Cara Ai vamos soltar aí no meio do mapa Vai bora lá Por que que ele não passou reto Olha o cara aqui Olha o cara aqui Olha mata 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 Boa Boa Pegamos dois Três Estou dizendo Esse Blackbird é muito bom Esse Blackbird não Com o Essa porra aí Que eu me esqueci o nome Faz tanto tempo que eu não jogo nem seu nome Do streak mais Vai 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 Olha o cara aqui Nossa tá Cara Vocês não tem noção do quanto que tá lagado essa porra Os caras ainda tão morrendo pra mim 20 barra 6 Olha eu tô duas barra Pelo menos os caras do nosso time começaram a matar Vamos lá Vamos ver se a gente consegue virar aqui Já peguei dois saques de sistema E os caras do nosso time não pegaram nada Ai vem 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 Eles não podem pular Ó Se eles pular aí meus tiros não pegam Eles tem que ficar parados Aquele cara ali eu já tinha matado três anos atrás se não tivesse largado Vai subir aqui Ó o cara lá Nossa velho não pegou um tiro nem Olha olha isso Haha Meu Deus do céu Eu morri Vamos time Vamos time Ai porra Mata os caras velho Opa Aqui Mata a mata boa Ah não Ah não Bom pra quem tá voltando E a primeira partida do dia aqui Tá bom né cara Eu sou o mestre do COD Mas eu não faço milagre Milagre eu ainda não aprendi a fazer Ai time falta 3 kills Vamos Eu gosto de pegar eles pelas costas Vamos ver se a gente pega Pega eles aqui Ó o cara aqui Matei boa Cara o bom é que tá lagado velho Mas a partida Tá dando pra matar Tá pegando alguns tiros nos caras e tá matando Olha Olha que lag monstro que deu aqui agora Nossa o cara roubou minha kill O cara aqui Mata mata Boa Tranquei naquela plaquinha Tem um cara aqui em cima Ó o cara pulando aqui que nem um louco Mata O foda é que daí por causa do lag Eu gasto minhas balas à toa Mata Carai que não matou Ele vai matar Ai Me salvaram Boa time 88-88 Bora Galera vai ser só uma partida hoje aqui Porque tá foda de jogar W O cara tá muito ruim a conexão Vamos ver Se a gente ganha aqui Pelo menos essa primeira aqui E no episódio do MTC mais tarde Vai ser duas Sério que eu não vi esse camper velho O cara deitado lá 92-92 Mata 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 Boa 93-94 Vamos lá time Empatado Vou matar aquele cara Matei Nossa senhora que eu matei aquele cara velho A gente tá ganhando A gente tá ganhando Vai vai Mata 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 Boa Matei 97 Ó vai vai 98 98-98 98 vai Sobe aqui Sobe aqui 98-99 Nossa acabou Ganhamos Porra Cara Por 3 kills velho Leg do capeta E time Time ajudou velho Vai Time ajudou Time ajudou Olha lá O cara ficou 5-22 Meu parceiro Alguns ajudaram né O resto Olha lá O que ficou em segundo Ficou negativo O que ficou em terceiro Não O que ficou em quarto Sim O que ficou em quinto Ficou 17-9 Ajudou o time Levei o time nas costas Meu parceiro O cara matou 40 Do outro time lá ainda 32-10 Vamos voltar aqui Pra abrir o supply drop Que eu vi que tinha ali Vamos lá Cara Vamos lá Ver o que que tem aqui Pra nós ganhar No supply Drop Vamos voltar aqui então Eita porra Volta Isso Show Supply drop Maroto O que que vai vir Reforço aliado Show Não vai carregar Nunca carrega esses negócios Bom Não veio porcaria Não veio nada elite Então era isso Gurizada Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorita Para ajudar a iniguação Do vídeo do canal Me deixa um comentário Se acharam desse vídeo aqui Lembrando que após você Deixar o like Vai aparecer as formas De compartilhamento aí Compartilha no facebook Para ajudar o canal Beleza gurizada Então vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau 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 Tchau